No Vale do Aço, uma jovem de 20 anos ficou ferida depois de bater o veículo que dirigia na pilaça de um prédio. É essa imagem aí que mostra, né? Olha! É, tem uma placa ali falando 40 por hora, viu Jairão? Mas eu não sou perito, né? Olha! Cruz Credo. Gente do céu! O acidente foi registrado no último sábado na Avenida Alberto Giovannini, no bairro Betânia e Patinca. Essa avenida, a gente já falou do acidente dela aqui, né? Já, Jairão. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira, que ela vai contar desse acidente no bairro Betânia, Gisele. Boa tarde pra você! Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos. Pois é, apesar das imagens que apareceram aí agora, imagens impactantes, né? Por causa desse acidente aí, a jovem de 20 anos que estava conduzindo o carro saiu levemente ferida. As imagens, né? Mostram aí o momento que ela perdeu o controle da direção do carro, subiu na calçada e acabou batendo na pilastra de um estabelecimento comercial, que foi só quando o carro parou. Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros do local e a polícia encontrou ali, né? Consta, inclusive, no boletim de ocorrência que dentro do veículo havia latas vazias de cerveja, mas a jovem disse que não eram dela e sim de amigos dela, né? Segundo a polícia também, por meio dessas imagens que foram filmadas aí por câmeras externas de monitoramento, é que chegou à conclusão de que ela estava acima da velocidade permitida para a via, que é de 40 km por hora, ela estaria 70 km por hora. Então, essa seria a condição aí em que ela estava conduzindo este veículo. Não consta no boletim de ocorrência se ela fez algum teste de etilômetro para constatar se ela havia feito ingestão de bebida alcoólica. Ela foi socorrida pelo SAMU, mas, felizmente, né? Para ela aí, ela sofreu ferimentos leves. O local precisou ser interditado pela defesa civil porque corria risco de desmoronar. Então, esta ocorrência aí, né? Este acidente aí que a gente vê, essas imagens impactantes aí, com esse impacto, o local ficou interditado. Volto com você, Nico. É, você usou a palavra correta. A imagem é impactante, né? Porque a gente vê a velocidade e a manobra que o carro faz, sem contar que ele passou pelo poste, né, Jarão? Pô, não é um poste isso aí? Ah, se bate no poste ali, amigo, sobra nada não. Porque, normalmente, bate no poste e o poste projeta sobre o carro, né? É, essa aí nasceu de novo, viu, Gisele? Você encontrando com ela aí, você pode fazer uma matéria para ela falar da reação, né, desse livramento aí. Já estou te dando uma dica aqui. Eu sei que você é fera nas pautas aí, mas me ocorreu, né? Ouvir. A gente precisa ouvir essas pessoas que sobrevivem, até para elas aconselharem as demais pessoas a tomarem cuidado no trânsito, né? Um segundo, um milésimo. Vira isso aí, ó. Ainda bem que foram só ferimentos leves. Obrigado, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço.